e aí eu acho que já tinha acho que já tinha tá com o kit jateiro tá com a rata com ponteirinha tá legal isso aí ó assim que tem que andar bonitinho suave na nave olha o outro com o pezinho ai carai puta que pariu é que o cara pundeita vai pro chão bem na hora que eu tô filmando puta que pariu que sorte furou o sinal aqui ai meu deus aqui é foda festival de infrações vambora fui até o próximo vídeo e fui olha esse jateiro aí nem viu olha esse acabamento que o louco tá tá com o crapo hmm cdb killer ainda bonitinho você vê velho minha cdb killer berra mais que puta cê é louco fui esse meu bairro é lindo gente só tem montão aqui nessa porra eu esperando pra lacrar a porra da moto aqui e o cara não aparece vamos ver como o carinha vai sair essa daí é aquela legal que o escapamento é debaixo do banco ó two brothers ó plaquinha lá embaixo isso é bonitinho isso ai sem palhaçar tá louco velho só tem montão nessa porra desse bairro ó ó tá mexidinha ó as pessoas de bom gosto não saem cortando giro empinando por aí pra氣 e aí Obrigado.